A Prefeitura de Machados, a Secretaria de Cultura, apresenta Mel com Terra! A Prefeitura de Machados, a Secretaria de Cultura, apresenta Mel com Terra! Forró! Forró! Mel com Terra! A Prefeitura de Machados, a Secretaria de Cultura, apresenta Mel com Terra! Forró! 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 Mel com Terra! A gente vem com isso juntar a vez, compartilhar de novo no nosso sertão. Acordar ouvindo o chucalho da reis, a gente vem com isso juntar de vez. Tá de manhã no curral, tomar um leite mais puro, cantar barrendo o muro no nosso quintal. Colher, tomate, cebola, pão de açúcar, almoçar. De noite um bom baião de dois, pra quem deixa pra depois, a gente pode se amar. De noite um bom baião de dois, a gente pode se amar. Se a gente pode se amar. De noite um bom baião de dois, pra quem deixa pra depois, a gente pode se amar. De noite um bom baião de dois, a gente pode se amar. Diz que me ama, porra! E aí, Fabio! Forró! Desde a noite um bom baião de dois, pra quem são meus duro. É que se amar. À minha espada dá uma tristeza, vou mesmo andar na ponta-lhesa. Eu vou ver a minha erguise, foi, mulher. Quando eu aguardo o meu violão Saltar e cantar refrão Eu vou remorrer de paixão, foi mulher E nem a prata da lua E nem o ouro do sol Nem perfez a iguava tua Diz mulher Diz mulher Diz mulher Diz mulher Diz que eu sou teu tesão Diz que eu sou teu plantador Diz que eu sou teu amor Com ardor no coração Eu peço tu salisdão Nessa incerteza danada Diz que é a minha amada E diz que minha porra Se em ti entre na briga Lute e escute e não curra Brigue por essa mulher Mate por essa cachorra Depois pergunte pra ela Diz que me ama porra A cachorra da molesta A molesta das cachorras Da espita em tua testa Tu és moleque e não presta Mas diz que me ama porra Simbora, 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 simbora Vou voltar na minha história Do meu cavalo, uma nação Era o meu melhor amigo Eu dei o nome, Lapião Você era um decebido Cavalo ligeiro e corajoso Onde ele ia comigo O gado valente era medroso Fazia o que eu mandava Subia essa encerração E toda vaquejada Era sempre o campeão Ei, Lapião Ei, Lapião Meu cavalo ligeiro Mas a loz do meu sertão Ei, Lapião Ei, Lapião Meu cavalo ligeiro Mas a loz do meu sertão Era o cavalo mais cotado De toda a região Onde ele ia comigo Todo boa ia pro chão O que eu mandava O que eu mandava Era o cavalo mais cotado Tudo isso só por causa Do meu cavalo, Lapião Ei, Lapião Ei, Lapião Meu cavalo ligeiro Mas a loz do meu sertão Ei, Lapião Ei, Lapião Ei, Lapião Meu cavalo ligeiro Mas a loz do meu sertão Melhor com terra Tchê, 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 tchê Muito bom dia Que prazer imenso estar de volta Ao meu Pernambuco amado e querido E desta feita aqui em Machados Com as bênçãos de São Sebastião Galera No dia 3 de janeiro Nós perdemos Uma artista Que também tem nome de Santa E ela, com certeza É uma das maiores compositoras de forró Que esse universo já criou Tenho certeza que dificilmente Deus vai colocar Outra Rita de Cássia Nessa geração que está agora Então A gente quer Nós do Forró Mel com Terra Que somos crias de suas canções A gente vai fazer uma homenagem a ela E eu quero convidar aqui A minha cara metade no palco E eu sei que Machados conhece ela Tem amigos aqui Colegas de profissão E vou chamar aqui Tarci Tá certo? Pra prestar uma grande homenagem Músicas do Forró Mel com Terra Que foram compostas por Rita de Cássia Tarci Puntes Oi Vamos lá, xeruaza Vem no salto roxo do mel Oh, delícia Lembro O dia em que te conheci Os momentos que tivemos Alegria que vivemos Era eu, você e o amor E era lindo Lembro Daquela noite ao luar Quando juntos caminhamos Na areia nos anjos O sol nasceu E eu quero ouvir essa galera Contando vai Como posso te esquecer Que Se eu te Se quero tudo outra vez Como posso te esquecer Se eu te chamo Se quero tudo outra vez Opa É assim que eu gosto Esse é o homenagem A nossa grande Rita de Cássia Simbora do sucesso E esse é mais um sucesso Ele marcou a época E todo mundo sabe Vai cantando Vem no salto roxo do mel Vem, vem comigo para onde eu vou Eu te prometo e te darei amor Farei de tudo se preciso for Mas fica comigo, fica comigo Vem, que eu te dedico a melhor canção Darei do fundo do meu coração Pra dedicar toda minha paixão Pra dedicar toda minha paixão Mas fica comigo E aí? Por você Qualquer coisa eu faço Pra ficar em teus braços Vale tudo por você Se quiser Se quiser Eu vou buscar a lua Para ela ser tua Ou só pra te aquecer Por você Qualquer coisa eu faço Pra dedicar toda minha paixão Pra dedicar toda minha paixão Pra dedicar toda minha paixão Vale tudo por você Fábio Se quiser Se quiser Eu vou buscar a lua Para ela ser tua Ou só pra te aquecer Vem, se Vem, se Alberto do sax É o forró Melto Terra Mais um sucesso, Melto Terra Eita, machado Que saudade Eu tava de vocês Se você soubesse como eu te queria Quando te olhava Sempre que te via Queria trazê-lo só pra mim Se você soubesse como eu te amava Nada desse mundo ultrapassava O sentimento lindo a nasce Sonhava ao teu lado acordar E pela manhã sempre te amar Te fazer luta do meu Eu sinto teu abraço, teu sorriso Você é o que eu preciso Paraíso Canta comigo assim, vai! Ui, ui, ui Só você Que eu preciso de você Mais uma vez Ui, 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 ui Que eu preciso de você Preciso 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 dessa galera Pra você correr No sul do meu Ô, Fábio Barbosa Que cheiro, meu amor Tá no dia Tá no dia Quem já segue a taça Aproveita e me segue também Eu só tenho uns 5 seguidores Pode dizer que daqui Que em Machados Eu saia com mais O meu é Romulo Santa Rai Com um Y no final Off Tá certo? Romulo A galera também Segue a nossa página No Instagram Mel com Terra Oficial Segue lá gente Fica por dentro de tudo Que acontece Nossa agenda Olha a sorte Vamos lá E nós queremos agradecer imensamente A Secretaria de Cultura E Turismo e Juventude Secretário Pirulito Ao Prefeito Juarez da Banana E ao Vice Silvino da Banana Terra da Banana Então galera Vamos lá Cantar Mel com Terra Forró pesado Quem tem uma viola Só chora se quiser São 6 cordas São 6 cordas São 6 cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São 6 cordas São 6 cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Dentro do seu coração Pra depois calar Na boca do violão Os maus olhos Os maus olhos Tervam qualquer paixão More na faceira Do cabelo Cacheado Seu laço de vida Já laçou o meu olhado E agora E agora Quero ser seu namorado More na faceira Do cabelo cacheado Seu laço de vida Já laçou o meu olhado E agora E agora E agora Eu quero ser seu namorado Mel forró Mel cordeira Mel cordeira Mel cordeira Mel cordeira Mel cordeira Oh Menina, quando eu te beijo, fico cego de paixão Mas se eu pudesse um beijo, ganha do seu coração Me dê um copo da água que eu quero beber Não é sede, não é nada, é só vontade de te ver Menina, quando eu te beijo, fico cego de paixão Mas se eu pudesse um beijo, ganha do seu coração Me dê um copo da água que eu quero beber Não é sede, não é nada, é só vontade de te ver O amor, que vale o coração, é cheia de gente, te deseja de tesão O amor, que vale o coração, é cheia de gente, te deseja de tesão O amor, que vale o coração, é cheia de gente De deseja de tesão Oh, meu gol, que vale o coração, é cheia de gente, te deseja de te ver Oh, meu gol, que vale o coração, é cheia de gente, te deseja de te ver Oh, meu gol, que vale o coração, é cheia de gente, te deseja de te ver Oh, meu gol, que vale o coração, é cheia de gente, te deseja de te ver Oh, meu gol, que vale o coração, é cheia de te ver Oh, meu gol, que vale o coração, é cheia de te ver Oh, meu gol, que vale o coração, é cheia de te ver Oh, meu gol, que vale o coração, é cheia de te ver Oh, meu gol, que vale o coração, é cheia de te ver Oh, meu gol, que vale o coração, é que vale o coração, é cheia de te ver Oh, meu gol, que vale o coração, é cheia de te ver Oh, meu gol, que vale o coração, é cheia de te ver Oh, meu gol, que vale o coração Até agora nós falamos só pra vocês, só pra vocês que estão aqui na praça E agora eu vou falar pra você Que está aí no seu computador Que está aí no seu celular Assistindo o fóromé Alconterra na sua casa Ao vivo, aqui pelos canais da prefeitura Peus canais, pelas redes sociais Pelas plataformas Da Prefeitura Municipal de Machados E agora eu quero me apresentar como um compositor E eu vou chamar a Tassi Pontes aqui pra cantar Três músicas de minha autoria Eu vou falar que você nunca sabe quem é o compositor Você só sabe qual foi a banda ou o artista que gravou É por isso que eu digo que o compositor é um pai Que fica famoso assim que a filha O pai que morre assim que a filha fica famosa No caso, essa música Mas comigo é diferente Eu estou aqui no palco e mostrando pra vocês Quem vai cantar pra gente Tassi Pontes Sim senhor Se a galera conhecer e quiser cantar A gente vai deixar o povo cantar Essa eu tenho certeza que todo mundo conhece Pois, você é suspeita a falar Vamos lá Mel, concerto Quero ver E essa todo mundo sabe vai cantar com Mel Composição Rômulo Santa Rômulo Santa Canta assim comigo, vai Há muito tempo que te quero Espero, Léo, por você Dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço Quem sou Um dia vou criar coragem Timidez é bobagem Bonito é o amor Canta comigo, vai Fim Por você Eu quero ser feliz Estar em teus braços Contigo eu faço o que? Meu coração Meu coração É amor É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Pra você Dançar Criou coragem Pra você dançar Criou coragem Pra você dançar Criou coragem E essa vai pro meu amigo Estênio Onde você estiver É fim de semana Você está pensando em mim Em todo lugar que eu estou Assim eu choro Sou sua rainha, menina Sou sua parceira No forró E quando você me abraça Aí é que eu danço melhor E quando dançando Eu sinto Que estou nas nuvens Meu corpo colado no meu E eu não quero parar Você é meu rei Meu menino É o meu parceiro No forró E quando você me abraça Aí é que eu danço melhor É dia de festa O amor bate meu coração Você faz carinho E chama pra gente dançar Mas quando amanhecer um dia Eu vou ficar sozinha No outro final de semana É que eu vou te encontrar É dia de festa O amor bate meu Você faz carinho E chama pra gente E vai lá Mas quando amanhecer um dia Eu vou ficar sozinha No outro final de semana É que eu vou te encontrar E esse é pra você, viu? Mel com terra ao vivo E lançado pra todo o Brasil Mais uma que marcou a água Em nome de Star Produções De Fortaleza pra todo o Brasil Tudo era lindo pra nós dois Tudo foi promessas e depois Você fez o mundo desaparecer em mim Lembro quando tudo começou Das suas juras de amor Eu não pensei que terminasse assim Você diga não, você mentiu Tudo que passei você nem viu Mesmo sem saber você deixou em mim O vazio no peito O vazio no peito, a ilusão A saudade, amor no coração A esperança de ver E aí? Volta pra mim Meu amor Tô sofrendo tanto Volta por favor A minha vida não tem mais prazer Não é nada sem você Volta pra mim Meu amor Tô sofrendo tanto Tô sofrendo tanto Volta por favor A minha vida não tem mais prazer Não é nada sem você Vira só no forró das antigas Mais um sucesso E essa vai pro meu amigo Leal Corazinha Doutor Fábio Não quero mais saber de você Por favor Não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Nunca mais Não quero me falar em você Não lembrar que um dia te amei E chorar por você foi bom Por essas e outras razões Vou tentar esquecer Se um dia você descobrir O que é o amor Sem sofrer Sem chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Não é ruim a gente amar Sem ser amada Se um dia você descobrir O que é o amor Sem sofrer Sem chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem ser amada Sem ser amada Ah, como é ruim amar Sem ser amada Vem dançar Vem dançar Meu filho que é meu parceiro Em todas as outras Tá certo? Portanto, quando vocês ouvirem Essas músicas por aí Digam, essa música é do vocalista Do Melconterra Romulo Santarrai E ele é apaixonado E ele é apaixonado pelo Pernambuco Galera, chegou a hora Da gente encher os nossos copos De alegria E todo mundo aí Abrindo um bar Tá todo mundo aí Abrindo um botequim E o Melconterra Também resolveu Abrir o seu boteco E a gente vai tocar Músicas Novinhas A gente só faz Das antigas Então como é que vai ser isso? A gente vai tocar Música nova Só que nos anos 80 É mais ou menos assim Diga aí, maestro Quem quiser cantar, pode! Vem cá comigo, meu mel Eu sou um dia a Deus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel, porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Os nossos sonhos Vem cá E você que tá nas coisas Sem ter você Um pedaço De você Meu mel, não diga Deus Eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor Pra sempre ser um ser Só Não dá, não sai a gente Eu vendo o que sempre vem Chega mais a eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel, não diga Deus Eu tenho tanto medo Que fica sem o seu amor Pra sempre ser um ser Só Sabe, sabe, Martinho de ouro Eu, luz azul Onde está você? Que saiu pra ir buscar Uma estrela que nunca mais voltei O que você fez pra mim? Onde se escondeu? Em que lua vai voltar? Em que sonho volte logo o anjo meu? Não tenha medo desse amor bonito Na sua manhã Ah, eu vejo o anjo Não tem nada de pecado Só tem força de bastão Não tenha medo desse amor bonito Na sua manhã Ah, eu vejo o anjo Não tem nada de pecado Só tem força de bastão Não tem nada de pecado Só tem força de bastão Não tem nada de pecado Só tem força de bastão Não, eu vejo o anjo Eu tinha hora Mas encontrei você aqui Desde aquela noite Eu nunca mais me entendi Você levou meu coração Levou meu olhar Eu sinto cego e feliz Querendo te contar Pra conversar Te convencer Pra conversar Eu quero só você Não esqueci seu nome Seu rosto, sua voz Outro dia eu te vi No batalho da outra voz Você passou no círculo Na beira praia do meu nome Porque atrás tá aqui demais Perdi a condição De confessar De confessar De confessar De confessar É só você Sei que isso não tem importância Pra você Pra você não faz sentido De confessar Eu quero só você 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 Sonho de verão Sonho de verão Sonho de verão Eu quero só você Te answer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Vai ser tão lindo Eu e você É o contrário O céu que eu despedi Na areia A ombra do mar apagou Em cada dor do sol A saudade se feia Meu coração Te amo Não esqueça O sonho Não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero Dizer a dor Sem você Eu vou ficar Tão sozinho Quando o inferno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você 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 Cuida bem Eu e você 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 Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Eu e você 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 E a vida não tem graça sem você E a vida não tem graça sem você E a vida não tem graça sem você Quem quiser cantar pode Você é a luz É a estrela e lua Manhã de sal Agora sim Você é sim E nunca deu não O ano tão louco A me beija na boca minha Machados ensina Você é a luz É a estrela e lua Manhã de sal Você é sim E nunca deu não O ano tão louco A me beija na boca minha Amado o som Me suja de caminho Me põe na boca um pé O cara de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é a luz Você é a luz É a estrela e lua E lua Manhã de sal Mais uma vez Você é sim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Minha amada o som Vem, portuguita Aperta no sax Me suja de caminho Me põe na boca um pé Me põe na boca um mel Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Você é fogo Eu sou paixão Você é a luz Você é a luz É a estrela e lua E lua Manhã de sal Só essa Você é a luz Você é a luz E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Minha amada o som Quando tão louca Me beija na boca Minha amada o som Quando tão louca Me beija na boca Minha amada o som Essa é pra matar Vamos cantar, vamos cantar Quero ouvir, baixados, quero ouvir, quero ouvir Como é que é? Eu te Pode cantar Amor Daqueles que matam Com sabor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece O quê? Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Hoje estou tão só Há uma dose Há uma dose Tanta dor Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Só vocês Hoje estou E eu também Mais uma Mais uma Alô, Bururu E vizinho de Jesus Bora, vizinho de Jesus Que eles deram Chega pra cá, traço de pontes Paralel, meu amor Oh, 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 oh Pra você eu me entreguei Por isso eu peço que escreva Uma carta, por favor Meu coração está pedindo Daqui a pouco Volte logo, meu amor Sem você não me verei Todo o amor desse mundo Pra você eu me entreguei David na guitarra! E essa vai pro famoso Arueira Por isso eu peço que escreva Uma carta, por favor Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Sem você não me verei Todo o amor desse mundo Pra você eu me entreguei Só pra você eu me entreguei Só pra você eu me entreguei Vamos embora Ah, rapaz Oi, Tassi Oi, Rom Por que brigamos, Tassi? Porque você é muito arengueiro Olha, aqui em Machados não, tá bom? Aqui não Aqui a gente vai arengar não Tá certo? Com beijo ou sem beijo? Com beijo Quanto mais eu penso em lhe deixar Mas eu sinto que não posso Porque eu já me prendi na sua vida Muito mais do que devia Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Bora, dedeco! Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais lhe ver E o que? E o que? E o que? E o que? Oh, meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver Assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve Ser de alegria Porque eu te amo tanto Porque eu já esqueci das tolices Que você diz nessas horas Eu já tentei Mas não posso jamais E só de pensar do amor Que um dia existia entre nós Hoje só me restam A chama apagando Vai! O medo de ficar só Me apavora E eu me desespero Não se desespere não, viu? Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe Meu amor Vem! Vem! Oh, meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver Assim sempre chorando A mim Ai Estão perdendo A nossa vida deve Ser de alegria Porque eu te amo tanto Oh, meu amado Faça as pazes comigo, vá! A gente se ama, né? Ui! Senhoras e senhores Estásse Pontes Galera! Boa delícia! Na verdade o que a gente faz aqui É uma brincadeira Pra dizer que a novidade Ela dança com a tradição Tranquilamente As pessoas estão regravando As nossas músicas Do nosso tempo E a gente agradece Continue assim Porque ai A novidade vai continuar Abraçando E beijando A tradição E pra provar E essa vai especial Pra Léo, viu? Pra Léo? É, ele pediu um brega Agora a gente vai fazer um bregão Pra ele De raça Então Léo É, bora geléia Daquele tom safado ai Adriano Cedão Relembro com saudade O nosso amor O nosso último beijo E último abraço Por que só me ficou A história triste desse amor A história dolorosa De um fracasso Eu Lavei a roupa de cama Mas o infeliz O teu cheiro Tá entranhado em mim De geral Na casa toda E do coração Esqueci Fui no supermercado Comprar o beijante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Se quiser fumar eu fumo Lavei a roupa de cama Mas o infeliz O teu cheiro Tá entranhado em mim De geral Na banda toda E do coração Esqueci Fui no supermercado Comprar o beijante Olha Mas o material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Não interessa a ninguém Se o meu passado foi lama Hoje quem me difama Vive na lama também Lavei a roupa de cama Mas o infeliz O teu cheiro Tá entranhado em mim De geral Na casa toda E do coração Esqueci Fui no supermercado Comprar o beijante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor E eu Lavei a roupa de cama Mas o infeliz O teu cheiro Tá entranhado em mim De geral Na casa toda Rômulo E do coração Esqueci Fui no supermercado Comprar o beijante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Não limpa amor Bora André E o meu acabou E o meu acabou Não limpa amor Só limpa sujeira Não limpa amor E é mais ou menos assim É isso aí Ô Bê Ô Tassi Oi Rômulo Nós queremos mandar um grande abraço Ao prefeito Juarez Da Banana E agradecer a você Juarez Pela ponte que você fez Trazendo o mel com terra Lá do Ceará Pra vir tocar a festa de São Sebastião Aqui na sua cidade Um abraço pro vice também Exatamente O Silvinho da Banana Mandar aquele cheiro especial também Pro vizinho de Jesus É isso? Exatamente Vizinho de Jesus E presente com essa festa Organizando tudo O secretário Piruluito Que está a frente da Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude Enfim Aquela galera que recebeu a gente lá embaixo Sim, sim Mandar um abraço pra Fábio Barbosa Que tá ali marcando presença O Léo também O Juba E todos que estiveram ali atrás também com a gente Aquele cheiro especial meus amores Meus amigos do coração Que vieram me ver hoje Ai Galera Dito isso Prefeito Juarez Da Banana muito obrigado mais uma vez A gente vai dizer que Foi muito bom enquanto durou Ah Mas chegou a hora de dizer tchau Ah não E como o povo pernambucano é pra cima A gente vai tentar responder A altura do astral de vocês Valeu galera Diga em tchau Tchau Pernambucano com um beijo tchau 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 Agora você vai dizer Agora na percussão Você vai dizer, esse toca Batacinha Esse toca Esse toca Conosco hoje na nossa técnica Marquinhos Vai se casar Na produção Guto do Amor, Guto Love Hernande Hernande com a gente também Nosso anjo de guarda Hoje, Charles André na mesa de som também André na mesa de som Lobito Na minha voz Feminina, minha cara metade Para os meus amores Aquele cheiro especial No coração de cada um de vocês Pode tocar mais uma Pode tocar mais uma Então vamos pra cima Um, dois, um, dois, três Quando a estrela brilhar na capelina E o galope acordar na beira A gente vê a canção da goiabeira Brisa, lua, no mato, pra seira No cometa, na guitarra baiana Nas cores da cauda do balão As invaduaregs e batutas Andaluz e gigante Subiu baixado Tenha fé no azul que tá no frevo Que azul é a cor Da alegria no cadá-la No cometa, no mambeiro E sem relevo No galope de oliva Pra Bahia Tenha fé no azul que tá no frevo Que azul é a cor Da alegria no cadá-la No cometa, no mambeiro E sem relevo No galope de oliva Pra Bahia No galope de oliva Salve, salve ao seu Valença Chega carnaval Da manga rosa Eu quero doce do sumo Melão maduro Sapo de joal Jabutica bateu Olhar no aturo Meus travoso De um bucajá Pela e bacia Ai carne de caju Saliva doce Doce É o meu duro sumo Vem da morena fruta Que vez tem porana Caldo de cana Gaiana Vem me desfrutar Vem da morena fruta Que vez tem porana Caldo de cana Gaiana Eu quero ouvir cantar Morena tropicana Eu quero teu sabor Como é que é Marena tropicana Eu quero teu sabor Tamanga rosa, eu quero o gosto sul Melão maduro, saco, o tijuá E a buticaba deu ali a noturno Deu estravoso e um bucajá Pele macia e carne de caju Saliva doce, doce, meu meu duro sul Vinda morena, fruta de resta em porana Caldo de cana caiana, bachados vai cantar Vinda morena, fruta de resta em porana Caldo de cana caiana, bachados vai cantar Marena Tropicana, eu quero o teu sabor Me diz aí! Marena Tropicana, eu quero o teu sabor Oi, 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 oi Roberto Suan, aquele abraço especial do Ben E aí galera, pra gente ir embora Eu quero ver se essa lenha reia Marena Tropicana, oi, 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 oi Arreia! Arreia! E a cidade vai tremer e a galera vai suar Arreia, 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 lenha E a cidade vai tremer e a galera vai suar Arreia, 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 lenha E a cidade vai tremer e a galera vai suar Arreia, 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 lenha E a cidade vai tremer e a galera vai suar Arreia, 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 lenha Aqui só vai rolar gente de bem Então aguenta que o tempo lá também Eu vou arrebentar no corredor O ideal é mais sentir a sua mão Sentir esse bater no coração E a gente vai ganhar no corredor O ideal é muito sal que se meia E deixar doido, lume, sombra e lua cheia Apaixonado eu quero é mais fazer você Pular, dançar, tampa e fazer zoeira E a cidade vai tremer e a galera vai suar Arreia, 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 lenha E a cidade vai tremer e a galera vai suar Arreia, 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 lenha E a cidade vai tremer e a galera vai suar Arreia, 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 lenha E a cidade vem e a galera vai Arreia, 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 lenha E a cidade vai tremer e a galera vai suar E a cidade vai tremer e a galera vai suar E a cidade vai tremer e a galera vai suar E a cidade vem e a galera vai suar Arreia, 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 lenha Aqui só vai rolar, gente, que vem Sem pressa pra você pular também Eu vou arrebentar no corredor Eu quero é mais fecar na sua mão Sentir esse bater no coração E a gente vai rodar no corredor O seu olhar é luz do sol que se feia Me deixa doido e não aceia Apaixonado eu quero é mais fazer você Retira, retira, que vai fazer zoeira E a cidade vai tremer e a galera vai suar Arreia, 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 lenha E a cidade vai tremer e a galera vai suar Arreia, 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 lenha E a cidade vai tremer e a galera vai suar Arreia, 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 lenha E a cidade vem e a galera vai Arrê, 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 arrê a lenha Tchau, 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 tchau Valeu, obrigado, galera Valeu, gente, aquele cheiro no coração de todos vocês Tchau, Belambuco, tchau, baixados, beijos Tchau Mel com terra